Bem-vindos ao Bede Barbari! Bom pessoal, hoje eu vim falar sobre uma novelinha super curtinha que eu comprei recentemente que é um Dois e Já, da Inês Bortagaray. Essa autora é uruguaia, que eu fiquei muito curiosa pra ler porque foi uma indicação do Literatórios. Eu adoro as indicações da Roberta e eu comprei esse aqui na minha última compra na Amazon. E é um livro bem fininho, como vocês podem ver. É uma edição da Cosec Naif que ainda tá disponível na Amazon, então quem tiver interesse, não fique desesperado, dá pra comprar ainda. Ele é vendido bem baratinho, principalmente nessas promoções, né? Mas pra queima de estoque, provavelmente. E o que acontece? Eu não sei direito o que eu sinto ainda com esse livro. Eu terminei ele hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo. E o que acontece é o seguinte, esse livro vai contar a história, então, de uma família. Então, é um pai, uma mãe e quatro filhos, né? Uma família clássica, né? Ali. E aí, os quatro filhos são pequenos, estão todos ali na parte de trás do carro. E a gente acompanha, então, a irmã do meio, durante essa viagem pra praia, em que ela e os irmãos vão disputar a janela, vão fazer brincadeirinhas de viagem e tudo mais. Eu gostei desse livro no sentido saudosista que ele tem. Eu achei que foi a Lilica, do Comprando Livros, que comentou na minha foto do Instagram, falando que deu uma saudade da infância dela, né? E, realmente, assim, eu só tenho um irmão, mas essa questão de lembrar das viagens de carro, de querer deitar e esticar a perna, ter um bolso na parte de trás, discute com o irmão, é que é pra comer, é que é pra fazer xixi. Isso é muito da infância de quem tem irmão, né? Eu descia muito pra praia com os meus pais quando era criança, e esse livro, ele traz esse sentimento pra gente. Ele lembra, é quase universal tudo o que ela faz ali. Então, brincar de sério, ouvir música, contar piada, aí os filhos dormem um pouquinho, é bem interessante. Mas, o que eu fico curiosa, e aí eu quero muito a opinião de quem já leu esse livro, é com relação à questão da história do Guaia mesmo. Por quê? O livro não fala que eles estão numa fase de ditadura, uma fase de repressão, nem nada do tipo. Mas a orelha do livro dá a entender isso. Fala que o livro não situa lugar nem tempo, mas que o tempo é esse, é o tempo das ditaduras na América Latina, né? Como dizia o Hobsbaw, né, no nome do seu livro, era das utopias da América Latina. E o que acontece, é que me faltou alguma coisa pra identificar isso, que eu sou pra pegar isso o tempo todo enquanto eu lia, eu esperava que tivesse um plot twist, do sentido de, em algum momento, a gente descobrir que não, a gente não tá indo pra praia, que em algum momento, a gente vai descobrir que essa família tá fugindo. Eu até cheguei a pensar em alguns aspectos nisso, mas em outros não, porque, assim, tem um momento que ela fala que eles mudam muito de casa. Aí eu fiquei pensando, será que são esconderijos? Mas aí no outro, ela fala tão descontraidamente de como os pais param na estrada, de como eles fazem isso, como fazem aquilo, que eu fiquei meio na dúvida se eu poderia considerar que é uma fuga, né, pelo humor dos personagens na história. E aí eu fiquei esperando, achando que em algum momento ia ter um plot twist, que eles iam ser parados pela polícia, que alguma coisa aconteceria. Ela repete várias vezes que ela tem medo que o pai bata o carro, por vezes eu achei que o livro ia terminar com uma batida de carro, com alguma coisa bem trágica, até porque a Almira, do canal Era Uma Vez, comentou, acho que no grupo de, eu acho que foi ela que comentou, no grupo de Ler Mulheres, que ela chorou no final do livro. E assim, é um livro que me traz uma sensação boa, é uma novela gostosinha de ler, saudosista, mas o que me faltou foi esse link com a história uruguaia, que eu não sei muito como fazer, eu não conheço muito da história uruguaia, então talvez seja isso, mas eu gostaria muito da opinião de quem já leu esse livro. E eu acho que ninguém aqui vai ter, não ter lido o livro, né, que assistir esse vídeo, porque eu coloquei, vou colocar aqui, que tem um vídeo com spoilers, né, porque eu conto quando acontece nenhum plot twist no final, e pra mim isso foi uma coisa muito forte, imagina que as pessoas consideram isso um spoiler, mas eu queria saber mais, eu não sei, eu sinto que tem mais nesse livro do que eu senti, do que eu percebi, e eu queria conversar sobre ele. Sei que esse vídeo vai ser super curtinho, provavelmente sem quase nenhuma edição, mas é realmente um vídeo discussão sobre esse livro, digamos assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui, desse jogo que eu fiz, eu gosto de resenhar todos os livros que eu leio, mas às vezes eu não sei o que dizer, e talvez eu traga esse formato novamente. Se vocês gostaram desse formato, se inscreve no canal, clicando aqui na bolinha com o meu rosto, pra receber mais conteúdo que eu produzi, se puder, dá uma avaliação aqui no vídeo, pra eu saber se gostou ou não gostou, é sempre muito bom saber o que vocês estão achando, e comentem lá embaixo, me digam o que cada um sentiu, me expliquem o que sentiu, o que entenderam do livro, pra que eu possa conversar e formatar uma opinião melhor a respeito disso. Um beijo e até a próxima.